Opa! Oi, cara! Eu não falo inglês, eu falo português. Você fala português. Isso! Você fala português? Falo português. O quê? Você mora no Japão e fala português. Moro no Japão. Você fala português, inglês e japonês? Isso! Você é foda! Você fala mais de três línguas ou você fala só as três? Ah, eu falo espanhol e francês também. Fala um pouco de francês. Ah, eu falo francês também. Só falo um pouco de francês. Como você aprendeu cinco línguas, velho? Aprendi sozinho, né? Gosto muito, né? Mano, tu é foda, velho. Obrigado, mano. Então, você é brasileiro, né? Isso. De onde do Brasil? São Paulo. Oh, paulista, nossa. Paulista. Paulista. Você mora em que cidade do Japão? Na Goiá. Conhece? Na Goiá? Conheço, conheço. Tem muitos brasileiros aqui. É. Eu, no caso, minha bisavó é japonesa. Nasceu no Japão, entendeu? Aí meu pai e minha mãe, eles já foram pro Japão trabalhar. Aí eu sou quarta geração. Ah, nossa. Então, descendente japonês. Sim. Meu sobrenome é Teshima. Teshima. Quer ver? Fala um pouquinho o japonês. Muito pouco. Por exemplo? Tem tipo, número de um a vinte. It, ni, san, yon, go. Entendeu? Aí tipo assim... Tem... Senimace. Arigato. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Enfim. Só coisas básicas, sabe? Então, muito chocado. Muito bom. Muito bom você falar cinco línguas, né? Como assim? Não, mas tipo... Não é espanhol, né? Então, igual eu falei. Tipo assim, por conta do judô eu sei um pouco, entendeu? Judo? Eu não conheço tanto, mas... É, tipo, Maio Kemi, Ushiro Ukemi. Ah, Ushiro Ukemi. Ah, Ukemi, ah, é. Seu Inagei, Ponsu Inagei. Ah, Seu Inagei. Aham. Seu Inagei. Você acompanha o judô? Você conhece um pouco ou não? Sim, provei uma vez, mas... Entendi. Então, amanhã inclusive vai ter uma troca de faixa aqui. Tipo assim, eu fazia judô quando eu tinha sete anos de idade. Entendeu? Aham. Aí eu parei com oito, aí eu voltei há três meses atrás. Ok. Então, daí agora vai ter uma troca de faixa amanhã, pra mim. Então, você é muito forte, né? Mais ou menos. Eu tenho 17 anos. Mais ou menos. Nossa! Uou! É, eu e minha família, ó. Vocês são incríveis. Esse daqui, ó, inclusive, é uma medalha que ganhou lá em Barcelona. É, Santa Susana. Ah, parabéns! Nossa! Félio, uau! Agora tô realmente chocado. Não, eu ainda tô chocado que você sabe falar cinco línguas. Morando no Japão.